Um homem que não teme nada, não ama nada. Na maioria das vezes, a gente acredita que o medo é uma coisa ruim. E aqui a gente está desconstruindo a crença de muitas pessoas em relação ao medo ser algo que pode ser visto com bons olhos. Zoiaco, zoi o bom para o medo. Ele pode trazer muita informação para a gente sobre os caminhos que a gente deve seguir. Então, o homem, o ser que não teme nada, ele não ama nada. Porque ele não ama a si próprio, ele não ama a sua família, ele não ama o seu trabalho, ele não ama a sua missão. Porque todo mundo que ama tem medo de que aquilo não aconteça, de que aquilo não continue, de perder a própria vida, de perder a vontade de viver, de perder o sentido da vida, de perder a sua missão, de não cumprir com a sua missão. Então, sim, todo mundo que ama tem medo. E a pessoa que diz que não tem medo, ela não ama nada. Por que eu estou falando isso? Porque o medo, ele pode, ele pode sim nos destruir, mas ele pode nos movimentar. E aí é que está a grande questão. Então, o medo é bom ou ruim? Depende. O medo, ele pode te paralisar. Se o medo te paralisa, ele leva você para a frequência da apatia. A apatia é uma frequência na tabela de frequências, com uma frequência em hertz muito pequena. Então, você vai ficar paralisado. E isso é ruim. Mas o medo também pode te levar para o movimento. Eu estou com medo e eu não quero que isso aconteça, porque eu amo, então eu não quero com que isso acabe, eu não quero deixar de fazer isso que eu amo, eu me amo e me respeito, e o que eu estou fazendo comigo pode me destruir, então eu estou com medo disso, então eu vou me movimentar para fazer diferente, ao invés de ficar apático e não fazer nada diferente, continuar igual, cometendo as mesmas ações estúpidas. Então, quando ele me leva para o movimento, aí ele abre mais duas possibilidades. O movimento, ele pode me levar a uma reação raivosa e explosiva, ou ele pode me levar a um movimento de movimento inteligente de ações estratégicas, uma ação inteligente e estratégica, me levando a refletir e planejar sobre como eu vou fazer com que aquilo que eu tenho medo não se manifeste, ou se eu me proteja, ou eu protejo a minha missão, ou eu enfrente aquilo que eu preciso enfrentar para continuar com o meu projeto, com a minha decisão, com as minhas escolhas, ou principalmente as minhas decisões que eu tomei e que cantam, que brilham meus olhos e que falam ao meu coração. Então, quando eu tenho a raiva e a explosão, eu tenho uma movimentação, embora seja movimento, estúpida. Eu vou afastar as pessoas de mim, eu vou ficar só gritando, isso é infantil. Quando eu tenho uma movimentação inteligente com uma ação estratégica, estratégica é pensada, refletida, planejada. Olhar lá na frente e calcular, inclusive, o que pode dar errado. E quando der errado, o que é que eu vou fazer? Quando eu tenho uma ação planejada, o meu movimento, ele vai criar mais condição de que aquilo que eu tanto temo não aconteça. E se acontecer, que eu tenha alguma ação estratégica para lidar e minimizar aquele problema que venha a acontecer. Então, em todos os aspectos, o medo, ele é um sinalizador de que tem algo que eu amo que pode estar em perigo. Algo que eu amo que pode estar em perigo de não ser feliz, de não ser concluído, de eu não poder continuar naquilo que amo. E eu não estou falando de outras pessoas, eu estou falando dos seus projetos, das suas decisões, eu estou falando da sua própria vida. Então, a gente pode trazer muitos exemplos em que a gente é estratégico e inteligente, ou que a gente é explosivo e reativo. Ou até que a gente é apático e faz sempre a mesma coisa, ou não faz nada. A apatia é uma frequência e a raiva é uma frequência. A raiva, ela tem uma frequência na tabela das emoções. A raiva, ela é, em estado de frequência, melhor do que a apatia. Porque ela tem mais vibração do que a apatia. Então, como a raiva, se você for explosivo, você vai destruir. Porque ela tem movimento de destruição. E é ignorante, no sentido de que você vai acabar destruindo aquilo que você tem medo de perder. A própria vida, às vezes. A própria missão. A estupidez. A manipulação. É burro. Quando você tem uma ação inteligente e estratégica, usando a ira, a raiva bem usada, você tem aquele medo, vem aquela raiva, você quer fazer alguma coisa, e aí você para e pensa no que vai fazer. De maneira inteligente, você senta e elabora e planeja e age a partir de um pensamento. A partir de uma inteligência que você tem. E se você não tem, tem um negócio que chama estuda. Lê. Planeja. Para eu, às vezes, fazer um conteúdo de 20 minutos na rede social, eu leio um livro por 12 horas, fico 6 horas estruturando uma aula, sentada, e faço um vídeo de 20 minutos. Isso é criação de conteúdo. Andresa, mas você disse que você faz isso. Porque eu leio muito, porque eu estudo muito, porque eu atendo muito, porque eu estou com os meus parceiros sempre trabalhando em questões específicas, tanto em grupo quanto específicos, individualmente. Eu já atendi muito, eu estudo muito, eu me conecto profundamente com a espiritualidade, eu faço a pergunta, eu obtenho respostas, eu escrevo as respostas todas bagunçadas, e depois eu sento para estruturar o que é que aquilo está querendo me dizer. Isso leva tempo para que você consiga abrir a boca e falar. Eu escrevo muito. Então, a gente precisa entender que essas ações estratégicas e planejadas, elas são inteligentes. É uma ira, é uma raiva, eu não quero que algo derra, eu não quero que uma pessoa sofra, eu quero que o espaço continue, eu quero continuar levando consciência que cura o maior número de pessoas, eu quero construir uma linda e profunda egrégora da colônia espiritual do espaço humanidade, que é o que a gente está construindo. Alguns soldados da luz estão, outros não. Então, é isso que a gente faz aqui, levar consciência que cura é no plano físico, construir uma colônia espiritual fortalecida, que nos sustenta e que nós sustentamos, é o plano espiritual, é a grande missão, é para onde eu quero ir quando eu não estiver mais aqui, é lá que eu continuo o meu trabalho, ou eu posso simplesmente reagir por toda a vida, que as coisas não foram do jeito que eu queria. E aí me tornar o quê? Uma louca, uma cobra, uma invejosa, uma solitária, uma infeliz, uma amarga, ou então não fazer nada e ser uma apática, que faz sempre a mesma coisa. Quando a gente fala do que a gente ama, é tão interessante, porque a gente pode dar muitos exemplos, a gente pode dar muitos exemplos. Tem algumas pessoas, então não sei quem mora em São Paulo, eu não sei se muitos outros lugares são assim, eu acredito que algumas grandes capitais do Brasil sejam, mas às vezes em outros países não são. A gente às vezes tem as pessoas que andam de moto, e tem algumas pessoas que são extremamente irresponsáveis. E é tão interessante que elas andam como loucas de moto, em grandes centros mais ainda, porque tem muito carro, muita moto, muita gente. E aí o que elas não conseguem perceber, que elas falam, eu não tenho medo. Ela não tem medo, porque ela nem sequer tem amor à própria vida. Porque se ela caiu da moto, quem morre é ela. Quem fica sem a perna é ela. Quem vai ficar arrebentada é ela. Então percebe o que eu, agora olhando o paralelo invertido, e para tantas outras coisas. O homem que não teme nada, não ama nada. Não ama a própria vida, não ama o seu trabalho, não ama as escolhas que fez, as decisões que tomou. Não ama a sua, nem a sua própria família. Ele diz que ama, mas ele está longe de entender o que é o amor exatamente. Uma pessoa que vai lá e vai para cima, e mata o mesmo, e vou para cima, ele não ama a própria vida. Eu nem estou falando da vida do outro, porque se ele não tem medo dessa morte, dessa ausência, ele não tem amor, nem a própria vida. Algo é tão vazio lá dentro, que morrer ou não morrer faz pouca diferença. Então, quando a gente ama alguma coisa, a gente tem medo. Só que aí a gente pode ter, ou a paralisação, que é não fazer nada, fica paralisado de medo, ou a gente pode ir para a ira. Quando você vai para a ira, você abre o leque de novo, que você pode ser um reativo explosivo ignorante, destruindo cada vez mais aquilo mesmo que você teme perder, ou você pode ter uma ação inteligente e estratégica para proteger aquilo que você decidiu fazer na sua vida, aquilo que você ama. a sua vida, a sua profissão, a sua missão, a sua família, os seus sonhos. Então, quando a gente olha para isso, primeiro que a gente para de olhar para o medo como uma coisa ruim. O medo, ele é. Ele não necessariamente existe, mas é uma sensação que nos assola. Ele não existe, ele não é uma entidade que você pega. Pegou, não, não. Mas ele nos traz uma vibração. Essa vibração causa reação. Então, é a gente respondendo, quando a gente sente alguma coisa que não é muito legal, essa vibração, ela mostra para a gente que aquilo não é muito legal. Ok. E aí, então, a partir disso, é que as nossas ações é que vão fazer desta informação, desse toque quântico, sabe? Da espiritualidade te dando um toque, te mostrando da sua intuição, te dizendo alguma coisa. E aí, o que você vai fazer com isso é que vai ser bom ou ruim. Então, a culpa não é do medo. Novamente, são das nossas ações, da nossa preguiça mal usada, da nossa preguiça de pensar. A maioria das pessoas não tem preguiça de fazer. Elas têm preguiça de pensar. Então, a maioria das perguntas que as pessoas me fazem é porque ela quer a resposta pronta, ela está com preguiça de pensar. Porque se ela refletir, ela sabe a resposta. Só que é tamanha... Então, a preguiça de pensar, a preguiça de estruturar, a preguiça de bolar, a preguiça de planejar, a preguiça de olhar e ver e se isso der certo, qual é o plano B para que o plano A continue dando certo? O plano é esse e eu não vou mudar. Só que se o microfone não funcionar, como é que eu faço? Se na hora que o negócio acontecer e o microfone não funcionar, como é que eu faço? Se eu não pensar nisso, na hora que eu abrir o vídeo e ele não funcionar, eu me enlouqueço. Aí a minha reação é estúpida. se eu já tiver planejado, estruturado, pensado, montado o planejamento, eu já sei qual é o outro fone. Eu falo só um segundo, a gente já... Entende? Isso é para cada coisa, para cada detalhe, para tudo. Para a sua vida, para os seus projetos, para a sua missão, para o seu trabalho. Então o homem que não teme nada, não ama nada. Nem a si mesmo. E aí